Olá, tudo bem com vocês? Bora aqui para mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu quero mostrar eu dando água no ninho para a galinha. Eu já havia colocado aquela comida ali, ela já começou a comer, os pintinhos também comendo, agora eu trouxe a vasilha de água, porque eles estão muito pequenininhos, se ela descer do ninho agora, eles não vão conseguir acompanhar, tem uns que acabaram de nascer. Então eu estou trazendo água, porque desde ontem que ela está sem sair do ninho. E olha aqui que inteligente eles, ela bebe água e derrama água lá no chão, conforme ela bebe e eles estão chupando água lá na palha. Olha lá, presta atenção para você ver, derrama água lá e ele está chupando a água e deglutindo. Gente, é o instinto próprio dos animais. Não vou deixar essa vasilha aqui, claro, porque eles vão entrar dentro e eram uma vez uns pintinhos, tá? Mas quando for amanhã eu já tiro. Tiro eles para colocar na caixa. Quer beber água, filho? Ó, vamos ver se você consegue beber aqui, ó. Não consegue ainda, ainda não sabe o que é água. Olha eles bebendo água lá na palha, ó. A água cai lá e eles vão degustando, deglutindo lá. Agora vamos fechar o ninho aqui, essa tampa própria que eu fiz aqui. Bora fechar aqui, que é para a galinha não sair e também outra galinha não entrar aqui para beliscar os ovos, tá? Ou os pintinhos, ou para comer a ração aqui e acabar estragando a vida da galinha. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo e fui!